A 27ª Noite Italiana da Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé acontece no próximo dia 16 de novembro, a partir das 20h30 no Clube Guaxupé. O evento promete uma rica gastronomia e música ao vivo com as atrações Marcelo Mangalarga e Johnny Marques e Cristiano. Graças a Deus estamos aí preparando com muito carinho, estamos aí em todos os setores, estamos fazendo com, como se diz, para receber o pessoal, hoje está na fabricação dos enfeites, na organização, esse ano vai ter massas, vai ter novidades nas massas, dois cantores, vai ter dois shows, o valor é R$ 85,00, e eu quero convidar a população para ir lá passar uma noite agradável, ajudar a ADG, que todo ano é a 27ª Noite Italiana, e a gente está preparando com muito carinho. Os preparativos para a decoração já estão em andamento, com voluntários criando artesanatos que irão adornar as mesas e todo o espaço da festa. A coordenadora da Associação Ster Mesquita Trevisan enfatizou a importância do evento para a ADG. A gente hoje faz dois eventos, é para recurso próprio da entidade, porque a entidade não cobre todas as suas despesas. A gente tem as nossas parcerias, mas a cobertura ainda não é 100%, então a gente está sempre fazendo evento para o nosso recurso próprio. A coordenadora enfatiza que os ingressos são limitados, e para adquiri-los, basta entrar em contato com a associação. Na ADG, no 6766, o 35516766, ou nos telefones que estão no cartaz e reservar. A gente está fazendo as reservas, e se a pessoa precisar a gente leva em casa, através do Pix hoje facilitou bastante, e a gente está aí, vendendo a todo vapor, se Deus quiser. A mesa é para seis pessoas, oito pessoas, e criança até dez anos não paga. Os ingressos são limitados.